O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada O Senhor, seu Pai O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada O Senhor, seu Pai O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada O Senhor, seu Pai O Céu vai se abrir Vai, 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 vai Os anjos vão focar Anunciando a chegada O Senhor, seu Pai O Senhor, seu Pai O Senhor, seu Pai O Céu vai se abrir Vai, 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 vai O Senhor, seu Pai O Senhor, seu Pai O Céu vai se abrir Vai, 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 vai O Senhor, seu Pai O Céu vai se abrir Vai, 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 vai O Senhor, seu Pai O Céu vai se abrir Vai, 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 vai O Senhor, seu Pai O Céu vai se abrir Vai, 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 vai O Céu vai se abrir Vai, 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 vai O Céu vai se abrir O Céu vai se abrir Tchau, seu Pai O Céu vai se abrir vai se abrir baldí운 O Céu vai se abrir Ai, vai, vai, vai Aie, vai O Céu vai se abrir Aie, vai, vai